Olá meus amigos, bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal Rancho Família e Uma Boa Receita. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Wagner Sobreiro e hoje eu estou aqui, nessa praia que eu amo muito. É a praia do Sangava, ela fica aqui no Guarujá. E eu vou trazer um pouquinho pra vocês da beleza desse lugar, do encanto e dessa natureza divina e exuberante. Que sempre me traz muita paz, eu gosto de acordar cedo, de vir pra cá. Uma forma de você vir remando, que é o que eu adoro fazer, né? Porque remar é um estilo de vida. Ou você pode vir pela trilha, tá? Que é uma trilha de médio pra grande esforço. Então tem que saber como vir, com quem vir, né? Ou através de alguns barcos que deixam a galera aqui. Mas curtam aí as imagens, tá bom? São paradisíacas. E já aproveito também, se você gosta do conteúdo aí do nosso canal, dessa variedade que a gente traz pra vocês, né? Entre alimentos pro corpo, pra alma, entre dicas de passeios, enfim. Então, se inscreva aí, dá essa força, né? Vamos levar essas mensagens até mais pessoas. E deixe seus comentários. E compartilhe, né? Se você achar legal compartilhar esse tipo de conteúdo e de mensagem, compartilhe aí com seus amigos. Valeu? Você vai estar ajudando, né? A gente divulgar coisas boas, né? Mensagens positivas. E, na verdade, pode tocar o coração de alguém. Legal? Então fica aí, galera. Curta esse lugar. Quando me vejo diante desse cenário, sinto a presença de Deus, se revelando com toda a harmonia de tudo o que existe. Acredito que desfrutar tudo de belo que a vida nos proporciona, nos coloca diante da criação divina. Pois, Deus se encontra nas montanhas, nos bosques, no mar, nos rios, nos lagos e em cada ser que habita nesta linda e exuberante natureza. Sentir a alegria de um novo amanhecer, de uma linda paisagem, de um pôr do sol, do brilho da lua e das estrelas, nos coloca diante da presença do Criador e de sua criação e do mais puro amor que Deus tem por nós quando nos criou. Ora, essa vida é só o que há aqui e agora e tudo o que precisamos nos foi deixado. Pois, nós somos seres espirituais, desfrutando de uma experiência única neste planeta azul, onde ao voltarmos para casa não levaremos premiações, diplomas, não transportaremos nossos bens que possuímos por empréstimo. Apenas carregaremos nossas virtudes, a colheita de nossas escolhas e os resultados das escolhas que fizemos em nossas vidas. Somos absolutamente livres para fazer de nossas vidas um céu, um paraíso ou um inferno. Viva em pensamento hoje, como se não houvesse o amanhã, como se esta fosse sua única oportunidade de aproveitar, de amar, de existir, pois o passado já foi e o futuro não chegou. Imagine-se em uma entrevista após essa vida, onde lhe será perguntado se você foi moralmente responsável, se praticou a empatia, se amou o teu próximo, se teve ética em seus deveres e responsabilidades, se aproveitou sua vida, se gostou, se se divertiu, se sorriu, se amou e também nos será perguntado sobre tudo que aprendemos por aqui. Podemos, nesse momento, demonstrar toda a nossa gratidão a Deus, cuidando de nós, cuidando de nossa saúde, de todo o nosso ciclo familiar e de todas as pessoas que conseguirmos incluir nesse ciclo. demonstramos nossa gratidão cuidando das nossas relações, com todos os nossos familiares, amigos e companheiros de jornada terrena, demonstrando alegria e felicidade. Portanto, meus irmãos, cabe a nós parar de complicar as coisas, de nos sentirmos mais vivos para recalcular a rota das nossas escolhas, dos nossos caminhos, mas essa rota só pode ser recalculada de dentro para fora. Recalcular a rota para um mundo cheio de maravilhas, Renovando nosso próprio caminho e renovando especialmente a nós mesmos. Então, meus irmãos, eu espero que essa mensagem, ela também sirva como reflexão para a nossa passagem de nossa infância espiritual para a nossa maturidade espiritual. Até porque a dor e o sofrimento, as adversidades, as dificuldades, elas vão estar presentes na vida de todos. Mas o importante é a gente entender e acreditar e ter a fé que nunca vamos estar sozinhos nessa jornada. Nosso Pai, nosso Criador, Deus, esse Pai bondoso, Ele vai estar sempre através de toda a espiritualidade amiga, dos nossos mentores, de todas as fraternidades, do nosso anjo da guarda. Ele vai estar sempre nos intuindo para tomar a melhor decisão, para nos dar uma luz, para iluminar o caminho para onde a gente decidir percorrer. não importa se a dificuldade esteja na saúde física ou na saúde espiritual, na saúde familiar, na saúde financeira, porque isso, todos os dias, a gente vai ter que lidar. Quer a gente queira ou quer não. e às vezes acontecem coisas que nos pegam realmente extraído, desprevenido. Mas de alguma forma, a gente vai ter que tomar decisões para poder solucioná-las. E, realmente, eu acredito que Deus, Ele vai estar sempre presente, nos intuindo, de alguma forma, para que a gente faça as melhores escolhas. E a minha escolha, né, de hoje foi remar um pouquinho, que remar é meu estilo de vida, e vir até essa praia, até esse local, com essa natureza fantástica, que vocês podem ver aqui, ao meu redor. Né? E poder trazer pra vocês esse alimento para o nosso corpo, para a nossa mente, e para a nossa alma. Então, meus amigos, beijo no coração, muita paz e luz, e até o próximo vídeo, galera. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.